Fui eu que matei. Fui eu que matei. Eu matei... Eu precisava dizer isso. Mais do que uma pessoa, eu matei um monte de sonhos. Sonhos de uma família, de amigos, meus sonhos. Todo dia eu mato os meus sonhos. Todo dia eu mato os meus sonhos acordando e olhando pro teto. Mais um fantasma vai me perseguir. Tudo isso aqui era um fantasma. Me perseguia todo dia. Mas estava morto. Sempre quando eu... Sempre quando eu passava por aqui, lembrava dele, dela, bicicleta fantasma. Sonhos dele eu nem conhecia. Mas também estão mortos, como os meus. Depois de um gole, talvez dois, é, eu sou fraca. Eu esqueço de tudo. Ou me faz lembrar de tudo. Como quem matou os sonhos dele. Podia ter sido eu. Todo dia eu acordo e mato mais um ou deixo morrer. Todo dia eu mato os meus... Todo dia eu mato os meus sonhos, cara. É isso. Não espere mais nada. Eu sei. Eu sei. Eu sei.